Lido por Agda Di Scioppo em novembro de 2009 Letra C. Reticências Ó, não tremas que este olhar, este abraço te digam o que é inefável Abandonar-se sem receio, inebriar-se de uma voluptuosidade que deve ser eterna Guet de Fausto Sim, coroemos as noites com as rosas do imeneu Entre flores de laranja serás minha e serei teu Sim, quero em leito de flores tuas mãos dentro das minhas Mas os sírios dos amores sejam só as estrelinhas Por incenso os teus perfumes, suspiros por oração E por lágrimas somente as lágrimas da paixão Dos véus da noiva só tenhas, dos cílios o negro véu Basta do colo cetim para as madonas do céu Eu soltarei-te os cabelos, quero em teu colo sonhar E de embalar-te do leito seja a lâmpada o luar Sim, coroemos as noites da laranjeira com a flor Adormeçamos num templo, mas seja o templo do amor É doce amar como os anjos da aventura do imeneu Minha noiva ou minha amante vem dormir no peito meu Dá-me um beijo, abre teus olhos por entre esse úmido véu Se na terra és minha amante, és a minha alma no céu www.poeteiro.com Vamos lá.